12 horas e 24 minutos, Emerson Santos está pronto Flávia? Posso chamar o Emerson? O Emerson no Minuto Oferta, vai! Tô na tela, Márcia, diretamente aqui da Zona Leste de Manaus. Shop das utilidades, deixa eu te falar uma coisa, ofertas, promoções. Olha o tamanho da loja, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Hoje, segunda-feira, dia 23, senhoras e senhores, tá chegando o Natal. Agora a Leste tá aqui comigo, porque nós temos prêmio. Temos prêmio, o Natal já tá chegando e a gente tá aqui pra te dar esse mega jogo de panelas. Então se você quiser aproveitar, já fica ligado aí nas dicas, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, 988118130, falando eu quero, manda muita mensagem, que daqui a pouco a gente vai dar o resultado lá no nosso Instagram. Também aproveita pra seguir, Shop das utilidades. Então você que quer ganhar esse mega apresentão, já aproveita e manda tua mensagem. Isso mesmo, quer ganhar esse kit agora, o número tá na tela, vai mandando o seu WhatsApp. Quem sabe não é você que vai ganhar e presentear você mesmo ou alguém da sua família. O número é o 988118130. Tá aqui o número, vai mandando. Agora é o seguinte, tem brinquedos? Temos sim! Temos brinquedos aí, ó. Quem ainda não comprou presente pra criançada agora nesse Natal, já aproveita e corre pra cá. Olha o nosso carrinho maravilhoso que chegou, tá saindo 80 reais, gente. Tem essa pista incrível, super bonito. E aproveitando, tem um outro carrinho também que tá saindo no mesmo preço, que ele sobe pelas paredes, meu povo. Olha só, olha, subindo pelas paredes. Alô, Nunes! Olha, mas o carro é o carro. Olha esse carro, gente. Que maneiro, que bacana pra você comprar pro seu filhão aqui no Shopping das Utilidades na Zona Alerte de Manaus. Chegou o dia de comprar. Não tem desculpa, viu? Presentão do seu filho. Filhinho, olha ali o teu presente, ó. Olha aí, olha o teu presente que você, é claro, vai comprar e aproveitar. Tá quanto o carro? O carro que sobe pelas paredes também tá saindo na faixa de 80 reais aqui na loja. Mas também temos outros, ó. Esse aqui tá saindo por 15,99. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos mostrar esse aqui de 15,99. Olha aí, ó. Maneiro, né? Bacana! Aqui você encontra tudo que você precisa pra sua casa, pra sua família, pras crianças, pros curumins. Você encontra aqui no Shopping das Utilidades. Lembrando que esse jogo de panela pode ser seu sim. O número tá na tela. Tá na tela, então aproveita, manda tua mensagem. A gente já tem muita gente mandando mensagem. Cadê? Deixa eu ver essa audiência do programa. Quer? Pera aí, pera aí. Olha só, olha o zap zap chegando. Olha o zap zap. Zap zap, zap chegando aqui. Muita gente participando. O número tá na tela. Vai mandando pra você concorrer e participar. Isso é audiência, viu? É, programa da comunidade, né? Aqui não é papo furado, não. Aqui tem audiência, assim. E tá chegando as mensagens. Daqui a pouquinho, o resultado no Instagram do Shopping das Utilidades. Amiga, um grande abraço pra você. Feliz Natal. Feliz Natal. E eu vou aproveitar o espaço pra desejar aqui um feliz aniversário pro meu amigo Emerson. Foi. Aniversário nesse último sábado. E o telefone não para. Parabéns, meu amigo. Tudo de bom pra você. Feliz Natal, Márcia. Feliz Natal pra todo mundo. Isso mesmo, obrigado, Alê. Loja lotada, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. E você aí, corre pra cá, você também. Bora comprar e economizar. Contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. Obrigada e um Feliz Natal também, Alê. Muito beijo pra você, viu? Que tá do outro lado. 12 horas e 28 minutos. Tá preparado pra te dar uma dica? Vem, volta do Emerson com uma dica e eu estou aqui também pra te dar uma outra dica. Vem cá comigo. Atenção, atenção que a gente tá trazendo pra você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimos, a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. Isso mesmo que você ouviu. Você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 no cartão de crédito. E olha, a Goldcred faz empréstimos de qualquer valor e parcela em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo. Vai agora mesmo na unidade que fica ali na rua Marcelo Dias, número 308 no centro. Ou entre em contato pelos telefones 982-11-8709. E pra você que tá lá no interior do estado e não pode ir até a loja, a Goldcred também faz empréstimos pelo WhatsApp. Anota aí 993-50-59-31. Goldcred. São 12 horas e 29 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai falar ao vivo agora com a Elane Castro, que está na comunidade. Está lá no Tancredo Neves, onde ela traz a denúncia da comunidade. Parece que tem um buraco lá que vira uma piscina em dias de chuva. Ela já tá lá posicionada. Oi, Elane. Boa tarde pra você. Oi, Márcia. Boa tarde. Boa tarde pra você que nos acompanha também. É isso mesmo. Está aqui na rua Aracid Almeida, que já choveu e ainda tá serenando por aqui. Olha só o tamanho desse buraco. E ele só diminuiu, Márcia, porque os moradores jogaram cascalho aqui. Como você tá vendo, jogaram aí bastante cascalho. Mas mesmo assim, de nada adianta, porque quando chove o buraco abre novamente. Eu tô aqui com os comunitários. Vamos pra cá, onde os comunitários estão. E estão todos reunidos aqui pra ver se muda alguma coisa, né, Raimundo? Sim, a gente tá com esse buraco aí já tá há bastante tempo. O pessoal da prefeitura tá com três semanas que vieram aí, jogaram somente barro. E nesse período é muita chuva, né? Então a chuva vem e leva todo o barro. E o buraco cada vez mais aumenta. Inclusive já formou outro buraco ali. Vocês podem visualizar. Daqui a pouco a gente vai mostrar outro buraco. E a situação da rua tá precária. Tá precária, cada vez mais rachando. E quando passa num buraco aqui, tá rachando toda a nossa residência. O muro tá nas nossas casas. No muro da casa do vizinho aqui também, tá rachando as paredes por causa desse buraco que tá imenso. Vamos falar aqui com outro vizinho, onde a casa dele também tá ficando rachada. É, tô rachando tudo através do que faço as caçambas aqui, né? E por aqui, ó, como é que tá o portão da minha casa aqui, ó. De lama. Suja tudo. E vocês falaram que estão sempre colocando cascalho, né? A gente mesmo coloca o cascalho aí. Porque eles vieram aqui outro dia, só fizeram puxar aqui, não colocaram na espalda, não colocaram nada. Aí, ó, o jeito é que tá aí. Agora o Raimundo também me falava que já aconteceram vários acidentes aqui, é, Raimundo? Sim, já aconteceram. Tá com mais ou menos três dias. Os carros vieram com alta velocidade e pindaram colidindo entre eles, entendeu? À noite não deve dar pra enxergar esse buraco. À noite fica bem complexo, porque a iluminação também é muito ruim aqui, a iluminação, entendeu? A prefeitura veio com o carro pra poder trocar as lâmpadas, mas não trocaram. Só passaram, mas não chegaram a trocar as lâmpadas. Então tá tudo escuro aqui na rua também. Agora, Raimundo, quando chove aqui, como é que fica? Hoje não choveu com tanta intensidade, né? Hoje a chuva foi tranquila. Mas quando chove de verdade, o que acontece? Quando chove, os carros não conseguem visualizar o buraco. Então, eles caem num buraco aí e é bem complicado. Fica bem complicado e aqui no muro, aqui no vizinho, aqui ó, é uma lama que se espalha toda. Não dá pra manter a casa em ordem nem pintada, né? É, não tem condições. Inclusive, minha mãe queria pintar a casa, mas eu falei pra ela que não ia adiantar a gente pintar a casa por causa desse buraco. Não ia adiantar nada, ia ser somente jogar dinheiro fora. Ou seja, já estão pedindo socorro pro programa da comunidade pra ver se alguma coisa acontece por aqui, né? Sim, nós estamos pedindo, entendeu, a ajuda pra ver se consegue entrar em contato com a CEMIF pra ver se eles vêm resolver essa situação. Porque é uma situação complicada. Eles sabem que tem esse buraco aqui, mas não vêm resolver nada. Não só nessa rua, como na outra rua. Agora, inclusive, Raimundo, você falava que essa é uma das ruas principais que passa e tem um fluxo de veículos intenso aqui. Sim, essa rua aqui tem bastante intensidade de veículos, inclusive carro, ônibus do distrito, caminhões pesados também que passam aqui, que vai pro mercado aqui próximo. E é bem complicado aqui. A gente pede também que quando a prefeitura viesse, pudesse colocar também um quebra-mola aqui pra reduzir a velocidade, porque a velocidade também aqui é muito grande nessa rua. Obrigada, Raimundo. Agora a gente vai, Márcia, ali pro outro buraco, que é na mesma rua aqui do Raimundo, pra mostrar o que foi feito. Já colocaram ali tudo que você pode imaginar, galho de árvore, ou seja, interditaram a rua pra diminuir aí o número de acidentes. Porque quando chove, ou quando tá à noite, como falta iluminação nessa rua, os motoristas de veículos não conseguem enxergar aí o buraco e acabam caindo, acaba acontecendo o acidente, acabam tendo também prejuízos. Olha só o que que eles fizeram aqui pra evitar esses tipos de acidentes. Tá lamentável a situação, a gente pede aí às autoridades responsáveis que venham dar uma olhadinha. É a rua Aracid Almeida, aqui no bairro Tancredo Neves. É a antiga rua, qual é o nome, Raimundo? Antiga Rui Barbosa, Aracid Almeida. Então, pra evitar os acidentes, né, eles encontraram essa solução de interditar aqui, porque o buraco é fundo. Inclusive, ali naquele primeiro buraco que nós mostramos, se passar um carro, ele fica no buraco. Ou seja, é lamentável, tá complicado e reforça aqui, Raimundo, o teu pedido, porque o programa da comunidade vem pra mostrar os problemas e tentar solucionar. Então a gente pede aí às autoridades que se dizem competentes, a gente espera que seja competente, porque tá mostrando muito ineficiente no seu serviço, entendeu? Então a gente pede que possam mostrar a competência e poder arrumar aqui a nossa rua, porque não só a nossa rua, como tem outras ruas aqui, próxima a nossa, que tá na mesma situação, ou pior. E eu reforço pra você que tá em casa, pra você que nos acompanha, se você também tem uma denúncia, se você tem um problema aí na sua rua, na sua comunidade, é só você entrar em contato com o telefone que aparece que o programa da comunidade vai até você pra tentar ajudar e solucionar, sim, a sua situação. Eu volto com você, Márcia, no estúdio. Elane Castro, muito obrigada. E olha, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf informou que essa rua já está no calendário de obras do ano que vem. Ano que vem é semana que vem. A gente tá no dia 23 de dezembro, ano que vem já é semana que vem. A gente espera que a rua seja reparada o mais rápido possível. 12h34, quem vem agora aqui na tela? Quem vem agora aqui na tela? Quem vem agora é o Emerson Santos em mais um Minuto Oferta. Vai, Emerson! Tô na tela! Diretamente do Shopping das Utilidades aqui na Zona Alerte de Manasque. Pra ter esse, gente, 2h49 a unidade. Você vai encontrar hoje na Super Oferta em promoção pra você comprar, comprar, comprar e economizar. É claro, meu amigo e minha amiga, não perder a oportunidade de também ganhar, Ale! Corre! Corre! Número está na tela, senhoras e senhores, se você quer ganhar hoje, sim, dia 23 de dezembro daqui do Shopping das Utilidades. Como é que tá esse número aí? Quero ver essa audiência. O povo tá mandando mensagem. Mano, tá muito, muito bom, ó. E lembrando, gente, é pra mandar mensagem, tá? Não é pra ligar, manda mensagem no número que tá aí na tela pra você ganhar esse lindo kit aqui de panela, apresentando o Shopping das Utilidades pra você nesse Natal. Isso mesmo, olha só, continue mandando o seu WhatsApp, falando assim, eu quero ganhar esse jogo de panela. Agora tem um detalhe, né, já pensou, dia 23, o Natal tá na porta e você ganhando esse kit pra você presentear, pra você ter. Você que falou, meu amigo, que você não ganha nada nessa vida. Chegou o dia, chegou a hora, agora é a hora pra você mandar o seu WhatsApp e participar, é claro, e ganhar. Isso mesmo, aproveita, já manda, ó. Não vale ligar. Não vale ligar, ó, tem muita gente ligando, tem que mandar o WhatsApp pro número que tá aí na tela. E vamos mostrar mais uma vez o nosso carrinho. Isso que é o sucesso na tela! Olha só, senhoras e senhores, 80 reais esse carrinho que vai na parede, olha, fazendo um maior sucesso. Pessoal perguntando quanto é que é, o que que é. Tá aí o carrinho, ó, o carrinho do sucesso aqui do Shopping das Utilidades aqui na Zona Leste de Manaus, 80 reais. Então chegou a hora de você, é claro, comprar e presentear. Vou até levar um pra mim pra ficar na parede aí. Olha que lindo! Top só aqui do Shopping das Utilidades. Agora atenção, muita atenção, que aqui você vai encontrar tudo pra sua casa em um só lugar. Tudo em um só lugar. Aproveita, corre pra cá. A gente tem tanto produto pra casa, temos maquiagens, temos aí os brinquedos pra você que ainda não teve tempo de comprar. Então já é o teu lugar aqui certo. Lembrando que ficamos aqui na Zona Leste, na Avenida Itaúba, no coração da Zona Leste. Não tem erro, viu? Isso mesmo! E olha, gente, resultado! Você vai conferir o resultado do sorteio no Instagram. O Instagram, fala o Instagram. Shopping das Utilidades, tudo junto. S-H-O-P das Utilidades, tudo junto. Aproveita também pra seguir, que sempre a gente tá postando as coisas por lá e já, já a gente faz o resultado do sorteio. Isso mesmo! E as mensagens não param de chegar. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Você que tá dizendo, cadê? Olha aí, ó. É o pessoal ligando, mandando mensagem. Muito obrigado pela sua audiência. Márcia, aqui tá bombando. E aí? Volto contigo. Ah, que bomba. É todo dia. Aí só tá bombando por causa daqui, meu filho. Desculpa dizer, mas isso é verdade. Só tá bombando aí por causa daqui. Olha só. Cadê? Cadê a sirene? Gesé, você sabe onde fica o botão da sirene? Põe a sirene aí, Gesé. Porque na madrugada deste domingo, um homem de 20 anos, suspeito de estupro de vulnerável. Ele é suspeito de ter estuprado de uma menina de 3 anos. Ele foi preso na zona leste de Manaus. E segundo as informações, as investigações, as primeiras informações, a criança tem 3 aninhos. Mariana Rocha, conta os detalhes. Vai, Mariana. Olha, mais um caso triste envolvendo violência sexual contra a criança. Na verdade, um bebê. Uma criança de apenas 3 anos de idade que teria sido estuprada pelo próprio tio. Lá no Zumbi dos Palmares, bairro da zona leste, aqui da capital. Foram os vizinhos quem acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, esse cidadão, acusado aí de estuprar essa criança de apenas 3 anos de idade, ainda chegou a se esconder em um dos cômodos da casa, achando que ia evitar de ser preso. Mas os policiais deram voz de prisão. Ele já foi levado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A polícia disse ainda que conversou com a mãe dessa criança e a mãe sabia que a criança tinha sido abusada pelo próprio tio. Mas, infelizmente, não denunciou. Daí os policiais, a polícia, nós fazemos o alerta aí para as pessoas que muitas vezes, mesmo sendo ameaçadas, devem denunciar para que esses crimes possam ser cessados aqui na nossa capital. Eu volto com você ao estúdio. Foi abusada pelo tio, irmão da mãe? Aí a mãe, em vez de denunciar o tio, porque sabe o que vai acontecer com ele dentro da cadeia? Não denunciou? Aí ele comete uma insanidade dessa, que é molestar uma criança de 3 anos de idade e fica bonito e acha que vai dar tudo certo? Nessas horas é que eu falo para você, que tem do outro lado, ainda bem que esse tipo de crime é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade de alguém fazer a denúncia. É o Estado que resolve esse problema e acaba pegando o cara, mesmo querendo a vítima ou não. Três aninhos, se a mãe, se a mãe não defende a criança, imagina só, tem que vir o Estado mesmo para poder defender, viu? Vou te contar. Vamos lá, me dá o horário aqui, me dá o horário. Agora são 12 horas e 39 minutos, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas emitiu uma mensagem nesse fim de ano. Mário Melo, ele que assumiu agora esse ano o bienio, vai ficar aí dois anos à frente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ele tem uma fala para poder passar para todo mundo, todos os administrados pelos poderes públicos, fiscalizados pelo TCE. Vamos ouvi-lo. É tempo de celebrar e planejar o futuro. É o momento de fazer um balanço de todas as conquistas em 2019. E agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades, pelos desafios e, sobretudo, de mirar em metas para o próximo ano que está chegando. Como presidente deste Tribunal, procurarei desempenhar, sob a benção de Santa Clara, minha função da melhor maneira possível. Como fiel defensor da coisa pública e representante da sociedade no controle externo. Desejo aos servidores desta Casa, que são as vidas que sustentam o Tribunal e aos seus familiares, em 2020, repleto de realização. Ao povo brasileiro, desejo que a força que nos une como nação seja sempre maior do que as dificuldades. Que 2020 seja um ano repleto de conquistas, especialmente ao nosso querido Amazônia. Feliz Natal e um excelente 2020 para todos. Que Santa Clara ilumine sempre o nosso caminho. Boas festas. Defensor da coisa pública. Uma boa sorte nesse bienio. Te mando um beijo para a Dani. Dani, que está de folga essa semana e está dizendo que está assistindo o programa Comendo. Já está comendo a ceia de Natal, Dani. Você não espera nem o dia 24, meia-noite e tal. Já está comendo a ceia de Natal. Eu imagino como essa menina vai chegar aqui na segunda-feira, viu? Ela que está de folga. Segunda não, acho que é quinta que ela volta, né? Ela que está de folga esses dias. Só fica imaginando o mau humor da pessoa gorda vindo trabalhar. Tudo bem, deixa pra lá. 12 horas e 42 minutos, Dani. Vai fazer crossfit, pelo menos, para poder queimar essa caloria. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.